Dourado peixe, ô peixe dourado Vai dizer pra natureza devolver o meu passado Dourado peixe, ô peixe dourado Vai dizer pra natureza devolver o meu passado Essa é pra você meu amigo Alex Vesta Alegria, alegria O sol tá quente pra dar, tá, 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 tá Mas o calor tá de matar, tá, 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 tá Pra refrescar, ô, pra refrescar, ô Vão me banhar nas águas do Cuiabá Pra refrescar, ô, pra refrescar, ô Vão me banhar nas águas do Cuiabá Quando eu mergulho nestas águas Sinto o corpo arrepiar Lembro das velhas viagens Que eu fiz a corumbar Das xalanas preguiçosas Região dos Pantanás No doce beijo das águas Guiapá e Paraguai Dourado peixe, ô peixe dourado Vai dizer pra natureza devolver o meu passado Dourado peixe, ô peixe dourado Vai dizer pra natureza devolver o meu passado